E eu sei aca, Nivar-te a nuva, Kama me la racha, Nivarvau, Bayouva. Mávam, panoporti, Nivar-te a nuva, Tup-class-tup-vaz. Izan-nina no, Prazecom, na rosa-tria, Ra, Nikele, Cicobalta, Nunmena, Niuma-Sanakreya. Niuma-Sanakreya. Dia, Dira, Niuma-Sanakreya. Niuma-Sanakreya. Dira, Dira, Rafaida-sanakreya. La pantanana, Azeh-te a rea-rean ni, Madagascar. Rea-rean, Zotututu, Zomit, Tamsa-bientanana wa dia, Tzidikeya. O que não se quebrou para aqueles quebrou o quebrou o que se sentou, professor? Como você viu a panta na suawinha, a gente quebrou a mais uma panta na sua própria aplastividade. A ver, você vai ter que a panta na sua vida? A gente vai ter a sua vida aqui e ela está mais feliz. E você vai ter a sua vida? Não, 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 não. Seja a ocasião, seja a cimienthia um ventanana, a seja a cimienthia um flúor, seja a turon flúor, e fica a camisão, seja o rosto. e fica a camisão, seja a cimienthia um pericola, seja o rosto, para romper e ficar a cimienthia. A Cvarcovar Madagascará, S준ã-Vanã na Nagascarati, O reba-cina-fi de isso foi seu que? O diz-o no final o nome, Non-o no final o nome, Missão do nord em inglês Sem a superapóção, Jorce MacMillanha Um grande afetando o mundo A vida da vida, O que é isso? Não, porque o que é o de uma arena não está passando. Så é bem, eu vou dar uma mente que aqui você pode se tornar para ver que eu estou passando para falar. O que é isso? Eu posso dar uma reina para que você existe. Você нравится o movimento. Sim, eu não vou deixar aqui. as medalhas e que está indo para gas a Federalistia a ser ведьmão para a city as medalhas e que a gente que está fazendo muito cedo clara que me muito Mbola ifapza rako mnoha reindindra mzabatan lazeko chamzede we nimabna achan Nu ulazeku amnareu vawoka malagas Mbafa tatofa unieta azofi amzani nikele sikobalta izani Diya afana manuva mfirenine Afana mfapza nam vawoka malagas Mnyarebe, mnyarena nki buntani Tati tike diya avolaza funa fa manakarena kwa mzai Mnyarena tike diya awamantani Faisi tia wawoka amyene kia buntani kusa diya maant Zainteni nkwe, tukunia vatka Mnyarena uobantani batoiti abunintani ba yedanan rikaretra Yedanan vawoka, yedanan nungama ku, yedanan vawoka Yedanan vawoka mtio nanas vatik mazatuk bawe Mbafat ator veum yafa Rayisan zat futsu Niyaitan avola aztsikya amfifitamra Amnakele sikobalta ziaton nungas abati Rayisan zat futsu Eu não sou eu, não sou eu, não sou eu. Nós somos doцу em Canadá, nós somos docesse do Nouvelle-Vídeo em São Paulo, porém, nós só chamamos de Malagás e damos de novo o Jáboque, para que estamos. Nós somos doceses, nós somos doceses, mas nós somos doceses, meus pais, e nós somos doceses. Obrigado. 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 Obrigado.